Vá onde que essa porcaria dessa plantadeira do caramba aqui, rapaz, mas não planta nada, esse caramba. Essa porcaria, não quer funcionar. Tô tia carme, plantadeira que não planta, que história é essa? Olha aqui, homem, ó, olha como é que tá ficando o plantio, galera, tudo falhado, a plantadeira é que não tô raivoso, fica pulando pra lá e pra cá, mas que tipo, tá cheio de buraco. Não, Stalin, é um buraco aberto pra cá, é outro pra lá, não vai aguentar tapar tanto buraco, velho, é demais. Homem, ó, tá só um pouquinho falhado, olha aqui pra vocês verem, ó, só um pouquinho. Ah, pelo amor, homem, eu falei pro dono da lá, eu quero uma plantadeira, ele vai lá e me dá um touro brabo que não vai se pular. Tá parecendo a minha cabeça, um lado tem cabelo, o outro não, é igual, ó, ó, as valetas aqui, ó. Ah, beleza. É igual. Mano, eu recomendo muito a galera assistir o último episódio pra quem perdeu aí, velho, pra vocês verem o que aconteceu com isso aqui, mano. Cara, parece coisa de outro mundo pra enfesar nós, né, mano? Nossa, mano, foi... Não, vou te contar, homem, agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir na sede, descarregar o semente que tá dentro, o fertilizante, pra ir lá na loja, que eu vou trocar ideia com aquele vagabundo, aquele cara que eu falei pra ele vender uma plantadeira, ele me vender um touro brabo que não para de pular no meio da plantação, mas que tipo? Mano, Renan, não vamos descarregar não, mano. Eu meio que pedi o reembolso pra ele lá, tá ligado? E falei pra ele, agora você vai comprar a semente, tá aqui dentro. Ah, bom. Agora você compra e me entrega a nota. Eu já ia pegar a minha marreta, tá ficando louco, Jair. Ainda bem que ele pegou e foi querido com nós. Pegar a minha marreta. Conversando bem sério com vocês, rapaziada, essa plantadeira é uma plantadeira bonita que já funcionou em outros mapas, mas infelizmente nesse mapa não deu certo, né, mano? Então vida te segue. É porque, galera, é porque o mapa... Oi, 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 oi! Caramba, mano, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso, mano? Eu tava pra frente. Mano, a plantadeira do Fabinho ergueu os lados, depois de cinco horas que levou a pena que saiu com o trator e tudo. Caraca, mano. Beleza. Caramba, velho, isso tá louco, mano. Esse mapa não tá conseguindo nós mais não, galera. A Stary tá com raiva demais. Mano, eu acho que isso aqui foi coisa do Pimpão, rapaziada. O que vocês acham? Ah, só pode que foi do Pimpão, mas Stary. Outra pergunta, mano. Lá no Fazenda do Toba, nós temos aquelas SM Full. O que que muda da SSM Full pra SSM 41? O que que muda? Fabinho, anda certo e não só que você vai ser full de novo, homem. É, é o que eu queria ver com o Stary. O que que será que muda, se ele sabe? Muda, tipo, esse só modelo. Eu acredito que aquele modelo seja mais novo, modelo mais, sei lá. Transporte também, né? Que ela lá tem o modo de transporte também. Mas Stary, uma pergunta. Hã? Quanto que ele pagou pra alugar seu plantadeiro aqui? 71 mil mais o que o Fabinho jogou fora. Ai, que estraga. Nunca vai esquecer. Ah, tá. Agora a vida inteira. Ah, quase ia jogar dinheiro fora. Mas eu vou recuperar. Sou trabalhador. Fabinho, ó. Sabe o que significa esse SSM aqui? Hã? Super, super mula. Eu achei que era super, super macho. Machucado, se for, né? O seu macho não serve. Super, super mula. Graças a Deus, né, Fabinho. Isso aqui é o seu machucado, né? Graças a Deus que o macho não serve, né, Fabinho? Ah, ainda bem. Essa porcaída, essa plotadeira do caramba aqui. Eu vou jogar isso aqui delicadamente. Aqui perto do buraco, aqui no meio do mato. Ah, vou jogar isso daqui assim, ó. Tá, a semente deixar dentro mesmo, então, Stary. Essa porcaria aí. Cara, será que ele consegue descarregar aqui, mano? Ainda vai dar um nome no dono da loja. Vamos ver. Vem. Não, descarrega aqui. Não dá, porque não é nosso, tá ligado? É. O farm não deixa. Então tá, galera. Já que eu tô brabo, tô brabo mesmo. Quanto que não é pagou mesmo? Foi 71 mil? Tô nervoso. É. Foi 71 mil, né? Beleza. Então, beleza, então. Tô brabo. Agora vamos ver o que que a gente... Tô brabo. Água. Olha aqui, bicho louco. Vê o tamanho do negócio que ele pegou, mano. Tô brabo, homem. Não vai plantar dois campos, por que não? Tá? Sabe quanto que eu peguei nessa plantadeira? 72 mil pra alugar. Por que não? Por que de mil reais a mais? Ah, vai merda, rapaz. É, eu não vou pegar, porque isso aí o trator não puxa, né, galera. Então, vida que serve. Vida que serve. O que será que eu posso plantar aqui? E a semente, cadê? O cara, o dono da loja, não deixou aqui fora, não. Tem que comprar? Mano, eu acho que eu vou pegar essa ponteira ICM, mano. A ICM? A ponteira ICM, eu acho que ela não planta, galera. Fiquei brabo. Agora eu fiquei brabo. Esse hominho me deixou nervoso. E agora, Fabinho? O que que nem pega? Ô, Style, a Salt Tower da Semiato, o que que você acha? Tá nas semeadeiras? Plantadeira. Ô, desculpa, é a semeadeira que ela vai ter que usar, né? Desculpa, não, disfarce. Deixa eu olhar aqui. Acho que ela não planta, ela se culturou. A Salt Tower não planta, né? Não, planta sim, planta trigo sim, Fabinho. Planta? Planta. Vamos pegar uma maiorzinha? Pode ser. Quantos cavalos ela precisa? 180, sobra. De boa. Ah, não, então vai ser essa aqui mesmo, rapaziada. É, ela é 7.5, ó. É uma semeada também. Pronto, rapaz. Olha aí, coisa linda. Essa aqui dá pra pegar até nova. É. Deixa eu arrendar a minha aqui. 24 mil. Vai ser até mais em conta. Aí, ó. Pra nós vai ser um... Agora eu quero ver se o Néi não planta aquele caramba lá. Ou Néi planta ou Néi pica-fogo agora. Ou Néi planta ou Néi planta. É, o Renan não dá nem um pouquinho a pelão, né, galera? Mas tá bom. Não, mano, não tá pelão não. Porque a Néi tem que colocar dois campos. E aí o tamanho. Cara, eu acho que eu peguei a menor, mano. Eu peguei a maior. Deixa eu ver que ele era. Não, a minha é essa aqui sem os marcadores. Eu comprei sem marcador de Néi. Então a minha parece que tá menor. É, deixa eu perguntar com vocês. Existe isso sem planta-trigo? Parece que se planta não planta não, Renan. Eu acho que ela planta. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu dar uma olhada. Pô, Stein, ela não planta não, velho. É, ela só tem centeio. Por isso que eu não peguei ela aquela hora. Verdade, Stein. Aí, ó, viu? Aquele vácuo de centeio parece muito pro... Mano, galera. Nossa, que planta da vendedor da loja, velho. De moral. Vendedor da loja, quem tá comprando? Devolver tudo. Devolver tudo. Mano do céu. Quanto é que foi embora? Quanto é que foi embora agora? Quatro vezes três dá cento e vinte, não dá? Não dá. Vamos pegar cento e vinte mil aqui de novo, galera. É o que tem, mano. Tem que embolsar, porque desse jeito não tem jeito. Ah, é. De vinte e dois, ó. Pô, mas por que que não voltou a plantadeira? Não voltou. Tão aqui as duas. Tão as duas aqui. Eu quero saber por que que não... Devolveu. Deixa eu ver. Itens alugados. Semi-ato. Retornar. Essas plantadeiras. Eu fui vendi ela, não vendi ela. Não nem vi o que que eu fiz. Ah, tá. Ó. Ele bora. Quer ver que ele vende as nossas plantadeiras e deixa isso aqui? As outras, Renan. As outras, Renan. Ah, tá. Eu acho que eu vendi alguma plantadeira por aí. Não dá nada. Viu? Meu amigo do céu. Olha aí, olha aí. Quer saber? Eu vou pegar aquela última lá. Eu vou pegar a Estara Prima. Já era. Não vou me estressar. Vou pegar a Prima e arrendar ela aqui, ó. Mas antes, vê se ela planta também, homi. Não vai fazer. Não, ela planta. Essa é a certeza que ela planta. Eu vou pegar a SSM full, porque full é o full do full. Vai, vai com a Prima mesmo. Se não vai com a Prima, vai com as irmãs. Só que eu ainda tenho certeza que eu vendi as plantadeiras nossas, velho. Certeza? Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Deixa eu dar uma conferida. Meu Deus, não acredito que o Stely pegou e vendi as nossas plantadeiras, homi. Aí, ó. Pegar agora não posso. Mano! E não é que o Stely vendi as nossas plantadeiras? Beleza. Mano, estamos sem plantadeiras, velho. É só dia de palhaçada, tá ligado? Acontece, acontece, acontece. A vida não é um grande arco-íris. Por que não enche? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Quem comprou essa semente aqui diferente, mano? Fui eu. Comprar maior ou? Tá bom. Pera aí, pera aí, rapazada. Deixa eu ver aqui que eu errei, mano. Não, o Stely não vendeu não, não vendeu não. Galera, esse... Não, não vendeu não. Esse outro aqui, quem comprou? Não, os itens são alugados, mano. Por isso que eu vi ali. Esse aí, no caso, Flaminho, seria o fertilizante. Eu peguei dois fertilizantes. O fertilizante, ó. Mas no meu não tá entrando. É porque tá perto da semente. É, sem tirar longe. Ah, então, pera lá. Não vai entrar, porque esse aqui é meu. Compro o teu. Sim. Cara, dá pra ver, mano. Vocês compram o estoque de semente inteira aqui da loja? Mano. Eu não sei nem o que nem tá fazendo mais, pra ser sincero pra vocês. Nós vai plantar trigo, pra fazer... Toma, Flaminho, vai. Obrigado. Não, eu sei que não vai plantar. Eu tô falando uma bagunça que não é fazer aqui, viu? Vendi até a plantadeira nossa, véi. Não, não vendeu não. Acabei de olhar. Eu que vi errado. Eu tava no itens alugado. Por isso que eu não achei elas. Encheu o Flaminho. É, a gente tem uma ciderela, a gente tem uma SSM, não sei qual que é lá. É, uma... qual que é a outra? Como é a tinheta? Deixa eu mostrar aqui. Eu tinha SSM. A 11h13 minha tá lá. A SSM era minha. Tá, a gente tá com a... Ah, não quer ver? Cadê, 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 cadê? Eu não sei o que aconteceu, não. Vou trabalhar. Vamos, 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 vamos. Vou trabalhar, porque eu tô nervoso. É só enrolação, é só dor de cabeça. Dor de cabeça. Ó, não, tá tudo aqui, Stélia. A gente tem uma SSM Tower daquela 13 lá, tá ligado? Que é a do Flaminho. É. E a SSM é a 11h13, tá certo? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Não ia me dar nada, não. Tá certo. Se não tá certo, é porque tá errado. Vamos trabalhar. E viva o Grêmio. Vambora. Dale. Eita, que manegrêmio, tá maluco? É os guri. Ah, meu Deus do céu. Olha esses caras. É os guri. Ah, essa aqui não é muito diferente de tamanho não. Tá dando quase o tamanho do assalto também, olha lá. Da outra. A minha tá dando o tamanho do assalto fechado, coitada. A minha é um pouquinho menor. A de vocês é mais grande que a minha. Né? É, Fabinho. Normal, né? Eu acho, velho. Eu acho. Se não é normal, não é 5K. Não tem problema, não. É, oi. Será que agora vai funcionar? Mano, na moral, se uma dessas plantadeiras sair pulando naquele campo lá, eu vou esfregar isso aqui na cara do dono da loja, velho. É. Mano, aquele é banco de ontem, velho. Meu Deus do céu. Que bom que você vai falar com o Bahia pra gente, eu me vi. Mano, eu comecei a plantar, eu vi aquela plantadeira pulando igual o boi brabo no cercado, tá ligado? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não tá acontecendo isso, não. Mano, me dava cada pulo, né? Abria uns buracos, assim, na terra, daí erguia, voava. Era muito... Vou voltar sem voar, igual naquele dia na live lá do Fabinho, na contração do BH. Nossa, aquele dia foi louco, velho. Quase, mano. Ai, ai. Aquele dia foi louco. Vou testar na bordadura aqui, só pra ver se vai funcionar. É trigo, né? Só pra ver certinho, beleza. É trigo. Eu tô selecionado. Ah, agora foi, ó. 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 Sabe o que é o mais da hora? Que eu vou ter que refazer a bordadura de novo, mano. Porque eu tava com a plantadeira pequena. Deu sorte aí, Fabinho. Agora aqui funcionou. Beleza. É, aqui se não dá, vai sem dar mesmo. Agora vai ter que dar. Só eu nem sei porque eu tô passando aqui, igual a Renan vai fazer a bordadura. Eu vou sair. Eita, pega! Renan, eu vou sair daqui, porque igual você vai fazer a bordadura, tá? Vou plantar lá pra baixo. Não, pode terminar, pode terminar aí, que eu vou abrir um wait aqui no meio aqui. Ô, caramba. Agora eu já saí daqui. Vou abrir um wait aqui, porque não tem nem controle. A plantadeira é o mesmo tamanho? Eu vou tentar. Será que é do mesmo tamanho? A minha eu acho que é. Ah, rapaz, mas agora vai ter que dar certo esse plantio. Se não der certo, Fabinho. A minha eu vou ter que fazer um novo GPS, mano, se eu for usar. Eu também. Não, é um pouquinho menor, galera. Nossa senhora, o tamanho dessa plantadeira tá maluco. Tudo culpa da prima. Agora não é uma... Eita, pega! Não passa aqui, está ali agora. Ô, mano, pra consertar esse negócio que eu tô falhado, vai ter que plantar ele por cima de novo? Eu acho que sim, mano. Possivelmente. Ah, vou plantar por cima. Fazer o quê, galera? O importante é o que importa. Isso que vai ser uma beleza, vai dar mais. Mano, essas provas de negras não vai dar pra mim plantar, mano. Eu vou ter que plantar o contrário. Ela vai ficar igual aquela vez, Ana, quando aconteceu lá na... Com aquelas outras coisas nossas lá nas barras de corte? Tipo assim? Deixa que ela falha? Cara, não é só pra mim isso também? Quê? Deixa eu te falar, Ana. Não, pode terminar isso, não se esquece. Eu ia falar que essa estrela 32, ela é uma plantadeira muito bonita, só que ela é muito falhada, mano. Ela é falhada. Tem o começo do parma, ela falha bastante. É falhada. Vambora, seja o que Deus quiser. Vamos na fé. Nossa, mano, o lugar que o Fabinho passou tá mais falhado do que eu plantei, velho. Tava, tava muito falhado lá no que eu passei. Tudo torto também, né? Lá tava horrível, viu? Tava horrível, viu? Vocês não tem noção. Eu vou ter que fazer o contrário aqui depois. Verdade. Vou ter que ir voltando, mano. Não tem problema, vai e volta, vai e volta. O importante é nós conseguir. Isso é de menos. Caramba, galera. Que trabalhador, hein? O importante é que nós vimos que essa aqui não vai bugar, mano. É, não vai bugar, não. O importante é isso. Agora vai ter trigo, pesado. Isso que importa, tá? Agora vai ter trigo pra todo mundo aqui. Vai, acha. É, eu acho também, né? Eu acho também. Vai, acha, vai, acha. Não tem certeza. Vai, acha. Não tem problema não. Eu não consigo fazer aqui. É, galera. Agora resolvemos o problema. Aquele domo vagabundo que tinha enrolado lá. E não conseguiu desenrolar. Agora nós vamos plantar o trigo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E desculpa qualquer coisa. Tamo junto. Fica com Deus. Fui. É, pesada. Infelizmente, essas coisas acontecem. Não tem como a gente prever o futuro, né? Porque se previsse, a gente já ia ter alguma cura pra humanidade. Mas, enfim, pesada. Quem curtiu, solta aquele like ao maroto. Se inscreva no canal. E hoje, então, dando continuidade aqui com o trigo que a gente sofreu no último episódio, né? Mas, enfim. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.